Olá, eu sou o Davi Felipe, do time de comunicação do BB Private, e esse é o Expresso, com dicas culturais, tendências de comportamento, consumo e bem-estar. Ah, o tempo! Por vezes corremos contra ele, outras vezes queremos controlá-lo. Há quem diga que muitas vezes o melhor a se fazer é deixar o tempo passar. E para medir o tempo? Nada melhor do que um bom relógio. Quer saber mais sobre o mercado dos relógios de luxo? Vem comigo! Para complementar o look, ficar mais elegante ou para checar as horas com estilo, os relógios de luxo são o match perfeito e se destacam como desejados objetos de moda. Mas não é só isso. Eles representam uma indústria bilionária. E ao falar de relógios de luxo, não tem como não falar da Suíça. O país cedia as marcas que são referência no setor. E conforme pesquisas recentes divulgadas pela imprensa, a indústria relogioeira do país vendeu em 2023 o seu recorde de 26,7 bilhões de francos suíços, o equivalente a cerca de 150 bilhões de reais. Portanto, uma alta de 7,7% em relação ao ano anterior. E ao total, foram vendidas 16,9 milhões de unidades. Não é raro que marcas de outros países desenvolvam os seus relógios na Suíça, ainda que o design seja do país de origem. A tradição de excelência do país garante confiança de qualidade. A Suíça se consolidou ao longo do tempo, passando a ser referência no mercado de luxo. Há quem compare o relógio a uma reserva de valor. Contudo, os grandes entusiastas vêm os relógios com estimado valor sentimental. Compara-se a compra de um item da alta relogioaria à formação de um legado. Isso porque a qualidade é tanta que esses itens passam por gerações, dos pais para os filhos, e assim por diante. Os relógios de luxo podem chegar à casa dos milhões, o que é explicado por alguns fatores, como a qualidade dos materiais, os metais preciosos que são utilizados desde os braceletes até os demais componentes utilizados. Além, claro, das demais funcionalidades de peças. Principalmente, a exclusividade. Parte dos relógios são produzidos em poucas unidades e não são disponibilizados para venda a todos. O grande atrativo da principal marca suíça é a tradição de não produzir modelos ilimitados. Um novo lançamento da empresa que chega ao mercado fatalmente durará por pouco tempo. E você? Qual é o seu modelo de relógio preferido? Essa foi mais uma edição do Expresso. E se você quiser conhecer outros materiais produzidos por nossos premiados especialistas, acesse o nosso hub de conteúdos, o BB Private Lounge. O endereço está aparecendo aqui na tela. Bom, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima!